Bom dia, amigos do Ouro de Tolo. Mais um vídeo, mais uma safra para analisarmos. E hoje vamos falar da bastante elogiada safra de sambas concorrentes da Acadêmicos do Grande Rio. A escola que vem com o enredo homenageando o Joãozinho da Goméia, que é considerado um dos fundadores da Duga de Caxias enquanto mito. A Babalorixá, junto com o Tenório Cavalcante e a Reduc. Na meu juízo, são os três pilares da Duga de Caxias atual. Uma safra que foi muito elogiada quando saiu, a ponta de amigos meus, antes de eu gravar os vídeos sobre a viradora e o Sogonelos de Padre, me iam falarem Ah, amigão, deixa para depois, ouve a Grande Rio primeiro. Mas eu segui a ordem que havia estabelecido originalmente e fui ouvir os sambas da Grande Rio nos últimos dias. Uma safra realmente muito boa, com pelo menos seis ou sete excelentes sambas. Não vejo um samba como o da Mangueira do ano passado, ou o próprio samba derrotado na Unidas do Porto da Pedra, do Otair Veloso. Mas temos aí seis, sete sambas, que sendo qualquer um deles escolhido, a escola vai ter um samba entre os três melhores do grupo especial. E aí a escola vai ter que fazer uma escolha, a meu juízo, a direção da escola, a direção de harmonia, a direção de carnaval, porque eu vejo os principais sambas com características um pouco diferentes. Eu vou destacar aqui cinco sambas que eu acho que são muito bons e que poderam representar a Grande Rio na Avenida. E sem ordem, porque eu confesso que eu não tenho um favorito, mas o assinado pelo Dereu, o assinado pelo Mingau, o do Elias Bilico, o do Licinho Júnior, o do Diego Nicolau. Para mim, esses cinco sambas estão um pouco acima dos demais e são propostas diferentes, a meu juízo. Você tem um samba extremamente ousado, especialmente em termos de letra, como é o samba do Mingau, mas que, se for o escolhido, vai demandar um trabalho de harmonia bastante pesado, porque ele tem algumas palavras que não são muito fáceis de se cantar e a comunidade da Grande Rio, o componente da Grande Rio, ao contrário de outras escolas, não são aqueles que cantam até o capital de Karl Marx em alemão, no original em alemão. Então, é um samba que, se for escolhido, vai demandar bastante trabalho, a harmonia, no sentido de possibilitar um canto forte, um canto adequado. E isso, de forma alguma, tira os méritos do samba. É um ótimo samba, um samba ousado, com bastante, várias expressões típicas dos cultos sábados brasileiros, e com um refrão que eu, pessoalmente, gosto muito. Então, é uma escolha que seria uma escolha ousada da Academia do Grande Rio. Você tem um samba mais pesado, mas do mesmo nível, que é o samba assinado pelo Dere, que é uma opção, talvez, seria uma opção um pouco mais conservadora, digamos, ou um pouco mais tranquila de depois trabalhar na quadra. Tem um samba que eu gosto muito também, é um samba mais tradicional, mais, assim, com letra e melodia menos ousadas, mas eu gosto muito, que é o do Licinho Júnior, que é cantado pelo Diego Nicolau. É o terceiro samba que eu destacaria. Você tem o samba do Elias Bilico, Bilico, um negócio assim, também, que vai na mesma linha do samba do Licinho Júnior, mas que também é um samba mais pesado até um pouco do que o do Licinho Júnior. Ele é menos, assim, ousado que os dois que eu citei anteriormente, é um pouco mais, assim, pesado. E o Enredo Afro pede um samba mais pesado do que o que eu citei anteriormente. E tem o samba do Márcio André, que, assim, é uma bola de segurança, é um ótimo samba, excelente samba. É um samba que eu acho, assim, um pouquinho abaixo desses quatro primeiros que eu citei. Entretanto, é um samba também que pode ser perfeitamente escolhido e vai deixar a Grande Rio muito bem no quesito. A escola, na verdade, tem um ótimo problema para resolver, porque ela tem cinco sambas de características diferentes. Acho que qualquer um dos cinco pode ser escolhido. Eu, pessoalmente, não tenho, assim, uma preferência. Acho que acho o samba do Márcio André um degrauzinho abaixo dos outros quatro, mas, assim, aí vai depender muito do que a comissão de carnaval da Grande Rio vai querer para o seu desfile. Ela vai querer algo mais ousado, vai querer algo mais pesado, ou algo com excelente samba, mas com um formato mais tradicional, ao qual a escola, assim, está mais acostumada em seu histórico. Essa é uma resposta que eu não posso dar, quer dizer, eu só posso dizer que a Grande Rio vai ter o seu melhor samba desde 1998, com, assim, com larga margem. Eu acho que... E acaba sendo aquilo que a gente sempre fala. Bons enredos geram bons sambas. Dificilmente um enredo ruim vai gerar um bom samba. E a Grande Rio navegou por anos em enredos patrocinados, em enredos de nem, assim, não muito apelo em termos de composição de samba. E, dessa vez, acertou, acertou muito e, seja qual for, um desses cinco escolhidos, a escola vai ter um samba que, pelo menos, vai ser nos três melhores da Safra. Ainda não foi divulgado Mangueira, não foi divulgado Portela, então temos que ver a escolha da Bocidade, por exemplo, da Beija-Flor, né? Tem o samba do Tuiuti, que eu, pessoalmente, gosto muito, mas, assim, a Grande Rio não tem nem como não escolher um samba sensacional, um ótimo samba. Vai depender da opção que a escola vai fazer. Ou um samba mais ousado, ou um samba mais pesado, ou um samba mais tradicional. Ainda essa semana voltamos com a Safra da São Clemente, que, das que foram divulgadas, é a única que eu ainda não comentei. E até a próxima. Um grande abraço.